Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, JP, voltei do mundo dos mortos, para a felicidade de muitos e infelicidade de alguns, estou aqui novamente. E, cara, que volta, que volta sensacional, por quê? Vamos falar de um filme que há bem poucos dias atrás, era tido como uma desgraça, era polêmico, o diretor até então não tinha errado, todo mundo achou que podia sair uma bela bombosta. Era um filme desnecessário. Era um filme desnecessário. Veja, era desnecessário. E aí, quando tu sai do filme, depois de duas horas e quarenta e três minutos, tu para para pensar, porra, como eu queria mais coisas desnecessárias como essa. Exatamente. Estamos falando de... Blade Runner 2049. Possivelmente, possivelmente, um dos melhores filmes de 2017. Com certeza um dos maiores. Talvez, possivelmente o melhor. Então, top 3. Até então, acho que até o dado momento, top 1. Porque ele é muito sensacional, cara. Ele é um filme... Por que ele é foda? Antes da sinopse. Porque eu fiquei pensando nisso o dia inteiro, cara, depois que a gente saiu da cabine. Por que ele é foda? Ele é um filme putamente corajoso. Por quê? Ele pega um filme que é cult, se tornou cultuado no mundo todo. Há 35 anos atrás. Há 35 anos atrás. Olha a responsa do cara. Escala um ator que não é o mais querido por todo mundo. Apesar de eu gostar muito dele, eu gosto dos trabalhos dele, mas a galera tem um abirro com o cara. É, o cara faz ele mesmo e aqui não é muito diferente. Mas assim, mas funciona. Bota outro cara que é questionado por ser excêntrico, por ser malucão, que é o Jared Leto, que eu também gosto pra caralho, inclusive da banda dele, 13 Seconds to Mars. E faz um filme foda que é uma continuação. Ele não teve o cu preso de... Ah, porque eu vou emular várias coisas do primeiro original. Faz uma homenagem ao primeiro. Não. Faz uma refilmagem. Não. Não estamos falando de Star Wars e Despertar da Força. Oh, meu Deus. Ainda bem que não. Ainda bem que não. Fui muito corajoso. Ah, caralho. Foi o Batata Quente, né, cara? Passou de mão em mão, Denis Villeneuve, que é o diretor do filme, pegou e agarrou, cara. Posso falar uma frase que a gente falou a caminho da cabine? Denis Villeneuve, o Nolan que deu certo. Vai dar merda essa coisa. Sinopse breve, curta e rápida pra não estragar a experiência de ninguém. Seguimos aqui acompanhando a história de um Blade Runner, ou seja, um detetive que tem que ir lá aposentar os replicantes, que são os androids mega fodas, que parecem seres humanos mais fortes, usados pra trabalho escravo. Basicamente isso. Não vou falar mais que isso. Acho que é desnecessário falar mais que isso. É, basicamente, se você pegar a sinopse, é basicamente a mesma sinopse do primeiro filme. Exatamente. Só que é totalmente diferente. Uma continuação passa 35, anos depois. Você sente que passa 35 anos depois, você sente a evolução das coisas que aconteceram nesse universo. Ele sai ali daquela... O primeiro filme se passa em Los Angeles apenas, é muito centrado ali. E esse filme jamais viaja mais, né? Sim. Pra aquela região ali da Califórnia, vai pra Las Vegas, San Diego. Então ele dá uma viajada. Ele dá uma expandida, mas ao mesmo tempo respeitando o que foi apresentado. Cara, eu acho que a gente já começou falando que é um filme top 3 do ano. Talvez top 1, né? E olha que eu tô botando ele no mesmo patamar de It, que foi um filme que eu dei 10. Amei pra caralho. Eu deveria ter dado 10. Eu quero me retratar aqui. Retratar publicamente. It merece 10. Cara, é um filme sensacional, cara. É claro que ele, pelo menos pra mim, ele não é 100% perfeito. Ele tem algumas questões de ritmo que talvez, quem não aprecie tanto o cinema, que não vai pra ver o espetáculo como um todo e só quer ver um filme, talvez ele seja um pouco amoroso, por assim dizer. Ele não se preocupa quanto tempo o ator vai levar pra dar aquela pausa dramática. E tem muitas. Afinal, é um filme de 2 horas e 43 minutos. Ele é um filme que, assim como o primeiro, ele não tem 1 bilhão de cenas de ação. Apesar de que as que tem são muito bem feitas, são muito bem conduzidas. É um desbunde visual. Ele é lindo. Ele é minimalista. Perfeito. É escroto, porque tu vê que o filme é gigantesco e ao mesmo tempo ele é um gigantesco tão minimalista que, assim, ele é incrível, ele é incrível, ele é incrível. É, se tu pega o original, assim, ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, né, no discurso dele. É um filme que seria a priori de um filme de ação, né, de ficção científica de ação, só que ele deixa muitas coisas nas entrelinhas, né. Ele tem um ritmo no ar espejado, ele tem um clima no ar. Inclusive, o clima no ar, que ele... Essa foi uma grande mudança. O noir, ele te sai um pouco, né. Ele tirou aquela coisa que é uma característica dos filmes de cyberpunk, assim, que é aquele clima no ar, assim. Volta lá pros anos 30, 40, e pega aquela influência dos filmes e traz pra ficção científica. Nesse, ele sai um pouco disso, deixa um pouco de lado, mas isso não traz nenhum problema, assim. De maneira nenhuma. Ele fez isso tranquilo. Fez. Eu acho que quem é fã do primeiro, eu acho que 98% de chance de gostar desse segundo. Acho muito difícil a pessoa não gostar. Eu acho que o que você falou é interessante, que por ser um filme longo, ele tem essas questões filosóficas mais em... né, porque assim, se o primeiro, trazer as coisas nas entrelinhas, esse ele já entrega. Mas isso também é feito de forma muito bem feita. Sim, sim. Com relação à estética, assim, como ele viaja, é um filme que sai da Los Angeles, vai pra cada lugar que ele vai, é uma estética diferente, uma fotografia, filtro diferente. Cara, todos são muito bonitos, todos são cenários. Às vezes ele entra numa sala, que é uma sala que representa uma personagem perfeita, cara. Todas elas, sabe? Tudo é bem encaixado, tudo certinho. Sim. Eu acho que a questão dos replicantes também, em termos da história já do Blade Runner, da mitologia do Blade Runner, toma uma outra proporção, né? Uma proporção que, cara, não é forçado. Ele ficou muito bom, o discurso, ele é muito bem feito. Os personagens secundários, eles têm uma vida muito própria, assim. O primeiro replicante que aparece, o Dave Batista, pra quem não tá associando o nome, é o Drax, do Guardiões da Galáxia. Cara, ele tem três frases, e ele é foda. Tipo assim, caralho, que personagem foda. Mas é incrível, os personagens secundários são incríveis, dá vontade de querer conhecer cada um deles, e todo mundo tá muito bem, o Dave Bautista tá muito bem, né? Sim, sim. O Robin Wright, como sempre, o próprio Ryan Gosling, como a gente já falou, ele tá na dele ali, naquela de sempre, mas que funciona, é bem encaixado. Harrison Ford também repetiu o papel dele, que também é tranquilo. Gostei mais dele no Blade Runner do que em Star Wars. Me dói falar isso, porque eu sou fã do Han Solo, mas... Mas parece que ele tá gostando mais de fazer o... Muito, muito, muito mais, muito mais. E o Jared Leto é... Ele tem duas cenas. Não vai estragar a experiência de ninguém que eu tô dizendo. Antes que jogue uma pedra na rua. Ele tem duas cenas. Mas o cara é tão filho da puta, velho. E a cena dele com Harrison Ford, então, que diálogo. Pô, aqui foi um desgraçado, velho. É duas horas e 43 que eu quero repetir. Que merda. Dá vontade de sair e entrar de novo. Mas é uma coisa que é importante até que a Nils levantou aqui nos bastidores. Pra experiência ser total, pra ela ser perfeita, pra ela valer a pena mesmo, pra tu sair como a gente saiu, tem que assistir o primeiro. Tem que ter assistido o primeiro. De preferência, o Final Cut. Que é a versão de 2007, se eu não me engano. Porque tu vai entender o todo, tu vai entender a importância do Harrison Ford ali. Por que que é importante ele estar ali e o diálogo dele e tudo mais e tal. Então, é isso, cara. Eu acho que, tecnicamente, o filme é Villeneuve, velho. Eu acho que se... A partir desse filme, já podia ser dito só antes, mas a partir desse, tu cria um termo Villeneuve. Ah, esse filme é Villeneuve. Agora é inegável. Pra mim, ele já tinha conquistado antes, já com a chegada, já tinha conquistado um patamar enorme. E agora, com o Blade Runner, ele pronto. Ele já entrou. Porque, cara, ele foi muito corajoso de pegar essa batata quente, de pegar essa missão, de dar uma continuidade. Um filme muito cultuado, de 35 anos atrás. E conseguir fazer isso de forma primorosa. Tem gente aí falando que é melhor que o primeiro. Eu não vou ousar falar isso. Porque, apesar de ser um continuação do outro, tem muito tempo entre eles, tecnologias diferentes. Você vê que ele teve muito mais dinheiro do que o Ridley Scott teve pra fazer o primeiro filme. Então, assim, é muito diferente. Não dá pra comparar um com o outro, apesar de ser continuação. É injusto. Eu acho que é saudável tu unir os dois e não ver uma obra isolada da outra. É juntar os dois e ver como um só. E aí, agora, vamos para a nota. Por favor, JP. Minha nota 10, cara. Não tenho nada pra falar de ruim no filme. Tem esse problema aqui dele ser longo que pode afastar pessoas que não estejam familiarizadas com esse mundo, principalmente, com o Blade Runner. Que talvez não goste desse tipo de filme. Pode ser que seja pesado, de ficção científica, mais densa, mais filosófico. Não tem muitas cenas de ação. E as cenas de ação são boas, mas não é centrado nisso. Não é disso que fala o filme. Visualmente, o filme é incrível. A parte da questão cyberpunk, cara, é demais. Ele pega o que foi criado lá em Blade Runner, que foi praticamente a obra que editou para o cinema o que é o cyberpunk. E ele pegou tudo que vai, dos 35 anos até aqui, ele pegou todas as influências e conseguiu mesclar. A gente tem coisas aí que foram feitas agora, iniciando com Ghost in the Shell, por exemplo. Sim, sim. Aqueles hologramas gigantes no meio da cidade e tal. Que ficou muito bonito o Ghost in the Shell. Ele fez de uma forma muito foda nesse filme. Ficou muito bom. Muito foda. Tem uma cena de luta, uma cena de ação que é bem tranquila. Eu nem sei se pode ser chamada cena de ação. Porque se passa no meio dos hologramas, naquele bar lá. Sim, sim. Que é genial, cara. Que é genial. Sim. Então, assim, cara, é um deleite, assim. É esperança. Quando você vê, agora vai fazer uma continuação de um filme das antigas. Dá esperança. Sim. Pode ser uma coisa boa, cara. Pode, pode. Se você sair de um ano e conseguir fazer uma coisa boa, qualquer filme pode ser uma coisa... Pode ter uma continuidade boa, uma reafirmagem boa. É, cara, eu acho assim, minha nota vai ser 9,5, muito por conta de que tem alguns momentos que eu acho que ele poderia estar dado um pouco, uma acelerada. Acho que a partir do momento que o Harrison Ford, ele entra, ele dá uma quebra no ritmo, ele acelera um pouco e é aquela batalha final. Ela me incomodou um pouco, não sei se foi por conta de como ela foi filmada, não sei. Mas é que aqui tem muito sentimento de quem ama o primeiro filme. O primeiro filme pra mim é nota 10, tipo, eu amo cyberpunk, né? Então, assim, não é criticando o Villeneuve, não é criticando a obra como um todo, mas eu acho que pra ser 10, podia ter cortado algumas coisinhas, que é basicamente isso, assim, podia ter ganhado um pouco de ritmo e ter aproveitado um pouco melhor esses 2 horas e 43 minutos, que é muito tempo, é muito. Eu saí cansado do cinema, não porque, ah, o filme e isso... Não, porque, porra, é 2 horas e 43 minutos, a gente pega a cabine 10 horas da manhã, então, assim, a edição já era quase 1 hora da tarde. Mas, cara, é um desbunde, é um deleite. Se tu gosta de ficção científica, é obrigatório. É um filme obrigatório, tu não pode deixar de assistir. Pra quem gosta de cyberpunk, ele agrega o pilar do que é o Blade Runner. E, deixando já, fazendo a deixa aqui, vamos lançar uma lista agora, na sexta-feira, no máximo sábado, de filmes cyberpunk. Para vocês que não conhecem, pô, caiu nesse vídeo aqui, porra de cyberpunk, ficção científica, caralho, A4, não sei o quê, vai assistir a lista, vai entender o que é cyberpunk e por que esse gênero é tão foda, influencia a tua vida tecnológica e tudo mais hoje em dia. É isso? É isso. Feito? Feito, gurizada, me dou aí. Muitíssimo obrigado por acompanhar a gente daqui. Beijo, abraço, tchau, hein? Fomos, tchau, tchau, Cláudia. Tchau, Onísio. Tchau.